Faz muito tempo que eu queria falar, estalar, voltar Ao lugar que nasci e ver como está Dar um rolê, visitar onde morei, onde vivi Onde cresci, andar pelas ruas, ao pé lembrar e sentir Os cantos, os lados, os imóveis, os pedaços Os comércios, as casas antigas, os prédios levantados Recordar eu sozinho, em casa minha mãe chegava Ela sobiava e eu corria, molequinho feliz ficava Meu irmão e eu na sala vendo o tramém, comendo cebolitos Meu irmão Rogério, meu primeiro professor convicto Me ensinou sobre arte, música, dança, hip hop, anos 80 Eu tinha que repetir pra ele o nome dos 4 Beatles, 4 Rolling Stones de sequência Me ensinou que a água é insípida e inodora Bem antes de eu entrar pra estudar em uma escola Só agradeço os ensinamentos, o amor que vem de dentro E as coisas que mereço, obrigado o sentimento Voltar pra ver como está e buscar seus ancestrais No passado, e pra lembrar de onde saiu e como aquilo será lembrado No passado, e 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 no